E continuando o nosso passeio pela história de Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, chegamos agora na terra de um verdadeiro herói português, sejam bem-vindos a Cabanas de Viliato. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muito bem, quem foi este grande herói português? Aristides de Souza Mendes do Amaral Abrantes. Ele que nasceu aqui em Cabanas de Viliato em 1885 e faleceu em 1954. Ele era cônsul de Portugal em Bordeaux na França no ano da invasão nazista ao país francês. Durante três dias e três noites, Aristides de Souza Mendes não dormiu e concedeu milhares e milhares de vistos a refugiados. E não só, ele também salvou milhares de vidas de judeus que fugiam da perseguição nazista. Com o avanço do exército alemão sobre a cidade de Paris, deu-se aquele que foi o maior movimento de deslocação de pessoas em toda a história da Europa. Acredita-se que entre oito e dez milhões de pessoas tenham se deslocado em fuga dos nazistas. Segundo fontes não oficiais, Aristides de Souza Mendes teria concedido mais de 30 mil vistos, salvando assim mais de 30 mil vidas. Música Música Música